Música Falei pra vocês que ia mostrar o segredo do sucesso dessa vaquejada de traíra Pelo sexto ano, a cada ano crescendo Tá aqui ó, o segredo Gilvan Eide, Gilvan Eide Como é fazer uma vaquejada em seis anos, crescer tanto? É difícil, né? Mas cada ano que eu faço, supera mais ainda de tanta gente, público, vaqueiro É uma emoção muito grande Cada ano que passa, cresce mais ainda Além de organizadora, é cozinheira Cuida da comida dos trabalhadores que estão trabalhando na vaquejada Isso é duro também, né? Com certeza, é difícil Eu sou a mulher que sou mãe, cozinheira, só tudo, dona de casa, tudo Tudo eu faço um pouco De onde veio esse amor pela vaquejada? Dos meus pais Meu pai era vaqueiro e eu corri a vaquejada E hoje eu não corro, meus filhos correm, mas nasceu do beijo Gostar de vaquejada Quem era seu pai? Pedro França E quem é Maria Guedes, que o parque leva o nome? Minha mãe, porque tem um outro parque Onde tudo começou, que é ali ao lado O parque Pedro França Onde toda a história começou Hoje eu tenho o parque Maria Guedes Em homenagem à minha mãe Que hoje não está aqui mais Além de envolver a senhora, envolve sua família, tudinho Sua filha corre, seu filho corre também Seu esposo não, né? Não, meus filhos correm, Pedro Henrique, Maria Júlia Eles correm e assim, eu fico muito emocionado Porque assim, desde ele pequeno, Pedro Henrique com 9 anos de idade Tirou o primeiro troféu dele Júlia também corre e assim por diante O que a senhora tem para dizer para os vaqueiros E para quem organiza uma festa dessa? Tem que ter muita fé em Deus Força de vontade de fazer Que não é fácil E meu muito obrigado Que o ano que vem, vem aí de novo Segunda semana de janeiro E eu quero também agradecer A todos que ajudaram A todos os patrocinadores Que ajudaram Que não eu e minha família Meu esposo, meus filhos Não fazemos só Com a ajuda de todos Todos que ajudaram Eu agradeço de coração Eu estou tão cansado de estar aqui Eu estou tão cansado de estar aqui Suppressado por todas as minhas filhos E se você tiver que ir Eu gostaria que você simplesmente deixasse O seu presente ainda se inscreva E você não deixaria E você não deixaria Me alone Estas as minhas filhos Não parecem que se sentirem Esta dor é só muito real É só muito tempo Que o tempo pode se encer Quando você cria Eu vou deixar E eu vou deixar E eu vou deixar E eu vou deixar E eu vou deixar Quando você cria Eu vou deixar Amém. Olha só quem eu achei aqui, a promotora do evento, Gilvaneide. Satisfeita com mais uma grande festa, Gilvaneide. Muito satisfeita, primeiramente quero agradecer a Deus por esse evento maravilhoso. Segundo, os vaqueiros. Eu fico muito feliz por ter essa multidão de vaqueiros, porque sem um vaqueiro não existe vaquejada. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom? Eu gostaria de saber se o senhor tem armário para a cozinha. Tem armário aqui muito bom, viu? Certo. Vou mostrar a senhora bem direitinho. Certo. Olha, olha isso aqui. Ele é bom mesmo. Ele é muito bom. Olha as cobertinhas, tudo molinho, olha. Isso aí. É de madeira? É, madeira ainda. Madeira também, madeira é bom. Tá quanto mesmo? O preço não se incomoda com o preço, não. Porque ela só pode pagar até de três, velho. Uma de manhã, outra de tarde, outra de noite. Gostaria de saber se esse armário aguenta água. Se aguenta o quê? Água. A senhora quer para quê mesmo? Para colocar na cozinha. Hum, que marinha. Eu pensei que a senhora queria para botar numa lagoa. Ah, meu filho. Sou herói, sou bom de gado. O meu cavalo é caceteiro. Não existe boi pesado. Porque eu sou um bom vaqueiro. Pode ser qualquer novilha. Um boi grande ou um garrote. Dou-lhe sacada na faixa. Quer chegar e penar o cangote. Minha luva, meu chicote. Minha cela de encomenda. Meu pá de espora amolado. Minha verdadeira prenda. Éis uma morena bela. De bruçadas na janela. Ouvindo o bater da cancela. A rainha da fazenda. Ser um vaqueiro pra mim. É ser privilegiado. Porque me criei no campo. Tomando conta do gado. Aprendi a andar montado. Rolando em cima da cela. Cantando lindas canções. Pra minha morena bela. Olha só quem está aqui também nessa grande festa. O grande parlamentar, Emílio. Emílio, você que sempre que acompanha essas vaquejadas aqui do Parque Maria Guedes. O que você tem a dizer aí dessa família maravilhosa e desse evento que vem crescendo, graças a Deus, cada vez mais. Meu amigo Berglocto, como é bastante conhecido aqui na nossa terra. Todos os amigos aqui do programa Valeu Boi. Eu tenho a certeza absoluta que hoje o Parque Maria Guedes pode-se dizer que existe a maior vaquejada da Zona Viral de Macaíba. Não menosprezando demais. Como você sabe, aqui em Macaíba é um celeiro aqui. Tem grandes parques vaquejadas. E uma grande vaqueirama aqui. Brinca, se diverte. E pratica esse esporte tão valorizado aqui na nossa cidade. E eu tenho certeza absoluta que essa tradição aqui do Parque Maria Guedes, a cada ano que passa, cresce ainda mais. É festa de vaquejada. Onde tudo fica primeiro. A festa vai rolar de dia e noite inteira. Quem sabe assim vai dar uma vaquejada. Vai dar uma vaquejada. Ô, bonito, grato. E aí, menino, não sai daí não. Vou só aqui arar essa terra e volta o jarro. Isso, olha. Eita, tolo. Eita, segura, pinhão. Valeu, boy!